Música Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Sou eu quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar, terra inunda Pois tenho em minhas mãos todo poder Sou eu quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lance Corta os laços para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Com gritos e buzinas, cismuralha vira o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo beijo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalma o coração e creio O que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória É o que eu faço, para que eu trabalho Faz a minha obra e esse mal de espaço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus e livramento sou fiel Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o ar e corto o laço Tem os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalma o coração e creio O que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Canta que eu faço, ora que eu trabalho Faz a minha obra e esse mau desfaço Podes contar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus e livramento sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Eu sou eu sou Eu sou o teu futuro Eu sou Eu sou o teu sustento Eu sou Eu sou o teu sucesso Eu sou o teu sucesso Eu sou o teu livramento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem todo Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem todo Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, eu dou, exalto o milho Abato e ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso, eu sou Eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto o milho Abato e ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso, eu sou Eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Meu Deus E se eu quero te abençoar E se eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus de milenro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E luta sabendo o que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem Vou ficar ligeiro Vou fazer um recoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema Te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entre a rincheiro Vou fazer um recoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então pode lutar E lutar sabendo Que irá vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um revolício Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor E te fazer um vencedor Vou usar a tua dor Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor E te fazer um vencedor E te fazer um vencedor Podem lançar ele na prisão Como Paulo e Silas Ele entoa um hino em adoração Podem jogar ele na fornalha Como Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele adora só um Deus Que nunca falha E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe Que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria Ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador Se a bênção lhe alcançar É adorador Mas se pelo vale tiver que passar É adorador Se o celeiro transbordar É adorador Mas se a figueira não brotar É adorador Adorador Adora e adora não importa amor Adorador Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador É adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador É adorador Além das circunstâncias é adorador E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria Ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador É adorador É adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador E adorador Além das circunstâncias é adorador Adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa o amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador Mesmo sem merecer morreu pra eu viver Na rua de cruz tamanhador Sofreu por mim, foi por amor O corteiro calado, por mim se fez pecado Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu Ele está vivo O filho de Davi, autor da minha fé Estrela da manhã, homem de Nazaré Cabeça da igreja, conselheiro fiel Videira verdadeira, caminho do céu Rei dos reis, noivo amado, senhor dos senhores Meu advogado, o todo poderoso, a verdadeira luz Vencendo a cruz, seu nome é Jesus Ele está vivo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Ele vive em mim É Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo Ele vive em mim Era quase meio dia, a terra inteira escureceu O véu do santuário por inteiro se rompeu Está consumado em alta voz, Jesus bradou Entre você, o Espírito, o Pai aspirou Maria se aproxima do sepulcro a chorar Viu um jardineiro e logo foi lhe questionar Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconhece o que era Cristo Quando Ele pelo nome a chamar Abonha, Ele está vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim É Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim É Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim É Cristo, poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim É Cristo Por que Ele vive em mim Eu posso ter no amanhã Por que Ele vive em mim Eu sei que a minha vida Eu sou eu quem vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está nas mãos Do Deus Jesus Que eu vivo Está vivo Ele está vivo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Perseverem em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova E às vezes faz um charme passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaça com covas, não vou me intimidar Não troco minha fé, não cesso de orar Daqui não vou sair, não deixo o meu lugar Podem preparar a cova Leões, as aulas podem aderrar nas forcas Ou mesmo rosalhas sete vezes aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem se ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus É inconstante em oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo com Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão 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 Presos em cadeias Presos em cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue Deus temido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo Dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte Cala Cala fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Podem odiar Podem odiar Podem odiar, perseguir e matar Podem odiar, perseguir e matar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Porvo adorador Porvo adorador Porvo adorador Mesmo perseguido Porvo adorador Segue destemido Mas não nega fé Porvo adorador Porvo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Porvo adorador Porvo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição Não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala, fiel adorador Perseguição não cala, fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Desde a igreja primitiva, os cristãos são perseguidos por amor a Jesus E ainda hoje, eles são perseguidos Mas hoje aqui, você é livre pra adorar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa troca Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador Fiel adorador Não tem ninguém aqui maior que ele A estrela que brilha que é ele Nada acontece além do querer dele Se eu choro é porque sinto a presença dele Só estou aqui por causa dele Só estou aqui por causa dele Solto a minha voz é pra louvar a ele A ele Fiz essa canção em homenagem a ele Não murmure, não reclame, adore a ele Aqui é tudo dele É pra ele É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica a ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha É pra ele Quem peleja por você É pra ele Quem abriu o mar vermelho Foi ele Quem vai exaltar você É ele É ele E a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele Do maior ao menor é tudo dele Da porta ao altar é tudo dele Não queira se assaltar é tudo dele É tudo dele Pra ele, por ele Só ele é Deus do universo Criador de tudo O grande aqui é ele Adore, 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 É pra Ele o meu louvor e o seu louvor É pra Ele a mocidade que cantou É pra Ele a igreja que adora e glorifica Ele Com Ele a igreja está de pé Sem Ele nada existe, nada é Com Ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha É pra Ele quem peleja por você É pra Ele quem abriu o mar vermelho É pra Ele quem vai exaltar você É Ele quem sabe que adora e a igreja É Ele quem pense por você É Ele a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo Deus É Ele, é tudo Dele, do maior ao menor É tudo Dele, da porta ao altar É tudo Dele, não queira se exaltar É tudo Dele, é tudo Dele Pra Ele, pra Ele, pra Ele, por Ele Só Ele é Deus do Universo Criador de tudo, grande aqui é Ele Adore, 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 A Daniela Eu creio que a minha vitória já foi decretada Eu creio que aquela resposta que estou esperando já veio Pois o Deus que não falha promete cumprir é fiel É soberano e por isso Eu creio que já foi assinado, foi determinado Eu creio que tem anjos descendo para retirar o bloqueio Deus mandou a resposta da minha oração desde o primeiro dia Eu vejo pelos olhos da fé a vitória se aproximando O silêncio de Deus é sinal que Ele está trabalhando Ele tem o melhor reservado pra mim e pra você Eu vejo o Senhor intervindo e mudando a história Fazendo tudo novo, nova trajetória Ele faz como quer e do jeito que quer Pode a porta se fechar E não haver mais saída Pode a doença chegar Ameaçando a vida Pode a forte tempestade Tentar afundar o barco E as lutas dessa vida Tentar roubar minha fé Mas é Ele que sustenta Quem alimenta minha alma Que reflende o vento E uma revolta se acalma Quem me pega pela mão Quem me levanta do chão e me faz andar E eu só posso confiar Já estou recebendo a benção pela fé Já estou de posse da vitória pela fé Deus já entrou com providência pela fé Por isso eu sigo cantando e estou de pé Já estou vendo meu milagre pela fé Eu já estou agradecendo pela fé Quem tem fé acredita e não vive por vista e vive por fé Só vê milagre quem anda pela fé O impossível é pra quem vive pela fé O inexplicável é somente pela fé O invisível só enxerga quem tem fé Receba agora sua bênção pela fé E tome posse da vitória pela fé Receba agora providência pela fé Saia cantando e dizendo estou de pé Receba agora seu milagre pela fé Receba agora seu milagre pela fé E marque o culto da vitória pela fé Se você acredita Então não desista Mas viva por fé Já estou recebendo a bênção pela fé Já estou recebendo a bênção pela fé Já estou de posse da vitória pela fé Deus já entrou com providência pela fé Por isso eu sigo cantando e estou de pé Já estou de posse da vitória pela fé Já estou de posse da vitória pela fé Eu já estou agradecendo pela fé Quem tem fé acredita e não vive por vista e vive por fé Só vê milagre quem anda pela fé O impossível é pra quem vive pela fé O impossível é pra quem vive pela fé O inexplicável é somente pela fé O invisível só enxerga quem tem fé Receba agora sua bênção pela fé E tome posse da vitória pela fé Receba agora sua bênção pela fé Receba agora sua bênção pela fé Saia cantando e dizendo Eu estou de pé Receba agora seu milagre pela fé E marque o culto da vitória pela fé Se você acredita Então não desista Mas viva por fé Viva por fé Se você acredita Então não desista Mas viva por fé Viva por fé Não desista Basta insista Mas viva por fé Viva por fé Viva por fé